Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Pois bem, como a gente teve aqui o vídeo roupas muito feias até a Rihanna usar, eu recebi diretamente na DM do Twitter uma sequência de roupas inteiras que a Beyoncé fez questão de jogar o tempero dela. E deixa eu te falar uma coisa, a qualquer mínima oportunidade que eu tiver e eu puder cadelar pra Beyoncé, lá estarei. E é por isso que hoje é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupão que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu gostaria de trazer looks memoráveis. Looks que, ao primeiro olhar na passarela, você fala assim... Não é possível que dá pra salvar isso na rua. Bom, todo mundo não salvaria, mas a Beyoncé com certeza salvaria. Eu gostaria de começar com um look não tão memorável na passarela, mas que fez história no mundo da música. Gente, este look, eu gostaria de saber quem foi o estilista. Se você souber, por favor, me conta aí. Assim, ok, né? É um look antigo, auge dos anos 2000. A moda Scooby-Doo estava bombando. Por quê? Isso aqui colocou no liquidificador o look da Velma e o look da Daphne. E a modelo é linda. Toda barbezinha, um sapato de fita verde e roxa. E o look, gente, tem cara de capa de caderno, sabe? Esses cadernos baratos que aí vem assim... Harmony, escrito na capa do caderno. E essas cores tudo estranha com os grafismos geométricos. É a coisa de quem tá vestindo, né? Por quê? Crazy in Love. Não bastava estar gravando uma das melhores músicas do universo. Beyoncé eternizou esse look. E claro, gente, que nela ia virar outra coisa, né? O estilista, nossa, deve ter dormido feliz, viu? E deve estar dormindo feliz até hoje. Nossa! Ai, gente, a Beyoncé é bonita demais. É foda, né? A mulher é extremamente talentosa musicalmente, no palco. Eu diria até que como atriz, viu? Não adianta falar que ela é má atriz, por quê? Eu vou discordar. Este pano está muito bem passado. E a coisa, né? Dos acessórios. Que a modelo tava com um colar estranho. E a Beyoncé... Nossa! Tudo, né, meus amores? A Beyoncé não erra. Se já errou o pano, eu passei. Outro look que é duvidoso. Esse look eu sei por quê. Eu amo essa modelo. Ela é a Dut Aket. Ela é do Sudão do Sul. E esse desfile foi pra Primavera-Verão 2019 da Off-White. Tô topão? Você acha que esse canal é só baterna? Não. Eu sou veado, né? Veado traz essas coisas de modas. Pois bem. Esse foi o vestido... O famoso, assim... O bridal gay. O bridal... Não é o bridal, né? Não, pode ser o bridal também. Que é a coisa, assim... Do vestidão de noiva que fecha a maioria dos desfiles. E esse desfile foi toda uma pegada esporte, né? Que a Off-White tem disso. Este vestido não é pra qualquer gosto, né? Tem que saber carregar. A Dut Aket, ela carregou. Ah, detalhe que a Dut Aket tá com um brinco, um óculos, um carão, né? Pra carregar o look. A Beyoncé usou o mesmo look. A bicha não precisou de muita coisa. A não ser o quê? Ela. A cara, sabe? É a plenitude. É o cabelão. Ai, Beyoncé. Nossa, e nela ficou muito chique, né? A Beyoncé, eu acho que ela consegue carregar muito bem a vibe de... Nossa, vou vestir uma roupa chiquérrima, luxuosíssima. Mas a Beyoncé também é muito, tipo, pegada esporte, né? Tanto é que ela fez a Ivy Park. Assim, né? A Beyoncé teve uma época que era difícil, né? Que era complicado. Dona Tina, amo você. Mas as roupas que você colocava nela. E nas Destiny? Nossa, era de chorar, viu? Não é porque era anos 2000, não. Ela é cafona. Outro vestido. Você olha na passarela e fala. É coisa do meio caricato, né? É uma coisa também de Jessica Rabbit. De preto. Não é que o vestido é feio, não, tá? Não tô falando isso, não. Mas tem que saber segurar, né? Pode cair também muito naquela coisa, assim, do cafona, né? Da perua. Tipo, não é feio, mas é over. E precisa de uma pessoa que saiba carregar. A Beyoncé tem um acessório. Que só ela tem. A perna dessa mulher. Gente, as coxas da Beyoncé. Muda, sabe? Muda tudo. Nesta foto, então, a fenda que essa mulher arranjou no vestido, que não dava pra ver na modelo, pisou sem esforço na modelo, coitada. Eu entendo. Vieram me falar no outro vídeo que... Ai, a modelo serve de cabide. Então, por que a gente tem as instamodels? Hein? Se a modelo só servisse de cabide, então não precisava pegar a modelo famosinha, não. Não vem trazer argumentos rasos, porque eu serei mais raso ainda. Assim, não é um pretinho básico esse vestido, mas é sempre um detalhe que ela traz, né? Eu gosto quando a pessoa sabe vestir a roupa, mas ela traz um diferencial. A Beyoncé trouxe o quê? Não só a beleza dela, né? Botou as coxonas pra jogo. E tem que botar mesmo, né? Outro vestido que na passarela você fala assim... Talvez muito caricato, né? Não, não vai rolar pra mim, não. Que é o quê? Essa cor, gente, é complicada, né? É um laranja bem saturado. Não, bem iluminado. Não é saturado, não. Babados a perder de vista. E aí, na cabeça, tem um arranjo de flores. A modelo é belíssima, mas ela tá perdida no meio ali do vestido. Não só tem uma saia gigante, como tem um ombro gigante e esse adorno de cabeça, né? Ai, gente, é difícil, tipo, você se colocar ao lado da Beyoncé, né? Não tô criando rivalidade feminina, não. Não é isso. Mas é porque, assim, a Beyoncé, ela é muito. E aí, gente, o quê que é o adorno de cabeça aqui? Esse cabelo, né? Eu gosto que a Beyoncé sempre traz, assim, a plenitude do tipo... Eu vim aqui. Eu sou a rainha da p*** toda. E é sobre isso, meus amores. Detalhe que ela estava se apresentando nesse mundo velho de pano de vestido. E tava lá de boassa. A gente sabe que, nas apresentações, a Beyoncé sempre tá carregando... Assim, né? Não é que ela tá carregando. Sempre tem um ventilador pra tá lá jogando o cabelo dela. A bicha sabe trabalhar com o ventilador. E esse tanto de pano... E ela estava pleníssima. Não é pra qualquer um, né, meus amores? Não é pra qualquer um, inclusive, esse vestido que é da Balmain. É uma peça que, assim... Os que estudam moda devem tudo rabiscar uns... Tipo, na modelo tá muito bonito. Mas, é aquela coisa, né? É uma roupa que não é pra qualquer um. E é uma roupa muito bonita. Assim, o que eu não gosto? Dessa bolota de sinuca gigante com um B no punho. Isso é caricato. A assimetria não valoriza tanto. Porque ele mexe muito com as proporções. A modelo soube posar aqui muito bem, né? Isso sim é modelo. O óculos tá demais, né, gata? E esse chapéu, não sei... Parece um pastel que foi cortado aqui no meio. O chapéu que era pra proteger a modelo tá cortado no meio. É um vestido, jaqueta, né? É bonito, sim. Mas... Eu tô falando... A coxa de Beyoncé é um ótimo acessório. Porque, com ela, ela muda todos os looks. Vamos analisar aqui que ela tá ao lado do macho dela. Nossa, e a Beyoncé sabe posar, né? A Beyoncé tem 1,70m de altura. O Beyoncé e o Beyoncé. E o marido dela, o Beyoncé, o Jeizinho. Gente, o Jeizinho é muito alto. Ele tem 1,88m. Claro que a Beyoncé tá aqui de salto. Mas, gente... É a Carmi San Diego, só que de branco. E detalhe que a Beyoncé, ela tem muito corpo, né? E aí ela deixou a proporção muito mais chique. Quebrando com o padrão das modelos. Ai, não sei. Ela vestiu tão melhor. Na modelo tá mais escultural, né? Tá no coisa da peça. Mas a Beyoncé ficou vivo. Entende o que eu quero dizer aqui? Também da Balmain, provavelmente da mesma coleção, é esse vestido todo de tie-dye. O que eu achei estranho é que a modelo tá literalmente branca. É da mesma coleção, né? Que o chapéu é o mesmo. A bolota no braço é a mesma. Esse vestido, eu gosto mais do que o branco anterior. Gosto muito das cores. Mas, assim... Isso é do Olivier Rousten, que faz os trens da Balmain? Eu gosto dele. Inclusive... Inclusive, a parceria que ele fez com a Kylie é muito parecida. Não vou falar que é o mesmo, que agora eu não lembro de cabeça. Eu gosto do cinto. Não gosto do chapéu e desse óculos. E nem dessa... Não. Nham, nham, nham. É aquela coisa, né? A modelo ficou parecendo literalmente um manequim de loja. Bel. Até cuspi. E aí, coloca na Beyoncé. Eu gosto da plenitude no olhar. As choias. Porque isso aqui carrega, no mínimo, três coberturas em Belo Horizonte. E que três coberturas? Dez coberturas. No dedo aqui, ó. Não tô contando o brinco, não. Nossa, gente. Né? Ela deu outro tchan, né? Ela tirou a pulseirona. O chapéu. Esse cinto prata que tava esquisito na modelo. Nossa. Se você for pensar, não sei se já assistiu Steven Universe, mas... Às vezes tem umas gems que elas nascem meio estranhas. E aí nasce com esse braço gigante. Engraçado que a Beyoncé é tão harmônica que isso passa despercebido, né? Como pode, né, gente? E eu gosto da pose, tipo... Tô tão bela. Deixa eu me humanizar. Nossa. As cores são realmente muito bonitas, né? É uma peça escultural. É todo o conceito, né? Dessa coleção é uma coisa mais... Gente... E... Isso aqui tá muito Agostinho Carrara, né? Esse conjuntinho vermelho... Nossa, tá bem natalino, né? Agostinho no Natal. E aí você não sabe se é uma calça ou se é uma bota. É uma coisa meio uns 70, né? Com esse óculos bem grandão, essa armação. E a modelo tá assustada aqui, ó. Ela não tá bem. Quer um abraço, amiga? Eu te dou um abraço. Não sei se era Natal, mas a Beyoncé colocou um brincão. Colocou o cabelhão. E, mais uma vez... Gente, é isso. Se essas modelos magrelas colocam a barriga como acessório, a Beyoncé usa as coxas pra jogo novamente. Não sei, na modelo tá outra vibe. Tipo assim, eu vou jogar aqui, hein? Uma alfaiataria mais relaxada, assim, né? Um corte mais relax. Uma coisa mais despojada. Por que que na Beyoncé ficou tão elegante e chique? Ficou uma coisa para a Ranger? Ficou. Com essa botona acima do joelho. Que eu amo. Não estou criticando, não. Se alguém me chamasse de para a Ranger na rua, eu ia aplaudir e falar... Muito obrigado. Não esperava, mas gostei do que recebi. E aqui eu também gostei do que recebi. Nossa, é muito gritante a diferença entre a modelo e a Beyoncé. E é a mesma roupa. É sobre isso, né, meus amores? Por exemplo, no da Rihanna eu falei... Ah, é o jeito que você veste. Assim, não é pra usar exatamente do jeito que tá na passarela, né? O legal é quando a pessoa dá um tchan pra roupa, dá o tempero. A Beyoncé a gente sabe que ela é capaz, né? Outro exemplo, que a Beyoncé fez tudo que não rolou muito na passarela. Essa roupa toda branca, que parece que tem um colã embaixo... Sabe o que que parece? Aqueles ensaios de blogueira na hora que vai lançar a marca de maquiagem. Ela tá parecendo a Boca Rosa. Assim, não tô criticando, não. É porque ficou muito parecido mesmo, sabe? Esse cabelo aqui partido no meio, a maquiagem bem feita, a pose de... Oi, essa é a minha coleção. Eu agora sou a chefa. E aí, bicha, ou, ei, a Beyoncé não só colocou as coxas aqui pra jogo, como colocou... Ela não precisou, né, do colar embaixo. Ela falou assim, não, eu vou de peito aberto. Quem será o stylist da Beyoncé? Eu queria saber. A mãe dela eu sei que não é, porque... Ô, Dona Tina. Ai, gente, a Beyoncé às vezes me faz duvidar, sabe? E é muito chique essa aplicação de pedras, né? Na modelo não dá pra ver muito, na Beyoncé ressalta. E a Beyoncé sempre de óculos, né? Escuro ou claro, ela tá lá. Outra coisa que é bem interessante é essa roupa que, inclusive, temos vídeos aqui sobre... Que é o primeiro miscopita do canal. Kylie Jenner. Estaria copiando Beyoncé? Pois bem, essa roupa até hoje não me desse muito bem. Que é um macacão. E eu achei legal que a modelo está desfilando com a criança que também está vestindo o mesmo macacão. Veja bem, eu gosto da moda ninja. É uma inspiração que eu acho legal trazer pra moda. Mas, não sei se eu gostei não. Parece uma roupa de correr maratona. E o style é que tá bonito, né? Tipo, tem um colar aqui legal. O óculos nem tanto. Tá a criança, né? A criança de acessório. Mas aí, é aquela coisa, né? A Beyoncé é esportista? Ela é esportista. Ela usou a mesma coisa que a modelo? Não. Nossa, o trem veste até uma... Veste até o pé. Tipo, é um macacão mesmo. A Beyoncé colocou o quê? Uma sandalinha. Um sobretudo de couro. O óculos, à noite. E uma bolsa muito chique. Eu acho bolsa redonda muito chique, tá? Eu queria saber de quem é essa roupa. Eu já vi tantas famosas usar. Eu tenho vontade de saber como que é usar a roupa de luva. Sabia? Deve ser uma coisa bem diferente, né? Um dia eu vou procurar. Vou fazer um vídeo, assim... Experimentando roupa das blogueiras. Veja no que deu. A Beyoncé não é blogueira. Ah, você entendeu, né? Roupa das famosas. Outra roupa, gente. Que é uma coisa bem vampirona. E quem tá desfilando aqui é a Kaia Gerber. Nossa, que cabelo legal a cor. Tá bonito nela. Não vou falar que tá feio, não. Seria implicância minha. Mas assim, é muito... Nossa, eu tô indo pro enterro. Eu sou a viúva. Quero ficar com toda a fortuna. Eu não sei. A cara que a Beyoncé faz... Eu queria tá triste igual do jeito que ela tá, né? Um olhão preto. Uma cara de sentento, irmão. Engraçado, né? Na modelo não dá pra ver direito. Mas na Beyoncé, o acetinado despontou, né? Nossa, que decote, né? Caramba. Na modelo, tadinha. Nossa, a Beyoncé realmente valorizou aqui, né? A unha vermelha, chique. Joias. Bastantes. Como que deve ser, né? Acordar e falar assim... E aí, Beyoncé? Ela olhando no espelho, né? E aí, vamos acordar pra vencer? Outra roupa que na modelo ficou estranha é essa aqui. Que é uma mistura que pra cima é um blazer, né? Um paletó. E daqui pra baixo, a cortina arreganhada pra cima. Eu acho que separado funciona. Junto, nossa, e até o salto é da mesma cor. Essa cor, gente, cinza, é uma cor pesada, né? Tem que saber usar cinza. Eu não sei usar cinza. Que é entristece, né? E tal. E eu, particularmente, essa da Beyoncé é uma das minhas fotos preferidas. Que eu amo essa pose. Eu amo esse sorriso. Essa jogada de cabelo. Não sei. Na Beyoncé, deu uma alegria, né? E aí, a gente vê que, na verdade, esse puxado aqui é só uma jogada de tecido. Porque a saia não é assim. Parece que tem um shortinho aqui do lado. E a Beyoncé sabe valorizar um decote, né, meus amores? Gente, não. Claro que olhando esse vestido hoje em dia, você sabe muito bem de que que ele é. Isso é Gucci, eu acho. Por essa montação. De bota roxa, cachecol preto. É bonito. Na modelo, tá... Vamos pra Beyoncé de uma vez, né? Icônica. Ai, essa sandália perfeita. Dá vontade de imprimir tudo que eu tô vendo aqui. E colar na casa, entendeu? O museu temporário da Beyoncé vai ser na minha casa. Pode vir aqui. Gente, essa roupa. Tom Ford, 61. Esse acobreado. Essa bota. Nossa, Tom Ford. Faltou criatividade, né, colega? A que tá atrás aqui, ó. Tá desfilando a mesma coisa. Só uma cor diferente. E na Beyoncé, gente... Ai, me deu um pouco de saudade aqui, viu? Porque esse look na Beyoncé ficou muito vibes. As personagens do Paulo Gustavo. Aquela do Muda Brasil. Ai, ele gostava tanto dela, né? É uma homenagem, tá? Tem que homenagear esse cara que foi foda. O próximo look é um look verde. Com um chapelão. Uma coisa bem dramática, né? São proporções que a gente não tá muito acostumado a ver. Eu gosto que a manga vai e fecha com essa parte que parece ser uma saia. Tem um corpete aqui, né? Que é essa parte mais enrugada aqui na cintura. Gosto da direção de arte. Nossa, eu tô gastando um vocabulário aqui. Mas na Beyoncé, eu acho que é Balmain, hein? Pela bolsa é Balmain. Nossa, e é o brilho, né? A Beyoncé reluz. Ela tirou o chapéu, não precisava. Colocou um cabelo maravilhoso. E é engraçado que na Beyoncé a roupa deu muito mais dimensão. Na modelo, parece que tem uma calça embaixo ou uma continuação. E olha, essa roupa é muito difícil porque ela é muito armada. Esconde muita coisa. Por mais que tenha essa parte colada aqui, entre a parte de cima e a parte de baixo. Bicha, você valoriza o... Gente, esse vestido rosa. Com um laço gigante. Isso aqui, a Billie Eilish usaria. Se bem que eu nunca vi ela de vestido. Billie Eilish já... Billie Eilish... A Billie Eilish! Ela já usou vestido? Engraçado. Porque eu só vejo ela de calça. Nossa, porque aqui só aparece a mão e a cabeça da modelo. E ainda tem um véu. Nossa, gente. Como assim? A Beyoncé rasgou a roupa? Nossa, peraí. Ela colocou um óculos, aí colocou um brinco bem over, um cabelão. Gente, eu amo esse cabelão que amarra aqui, ó. Puxa tudo aqui, ó. Tá igual a Storm. Aí eu acho chique. Parece que ela rasgou aqui a mango. Colocou um maxi colar, que eu achei muito chique. Muito escultural. Aqui, ó. No chá da tarde, a luva. Gente, luva é uma coisa que deixa tudo mais chique. Sabe o que que deixa muito chique? Você dá o like. Fala pro YouTube assim, estou gostando desse vídeo. Se inscrever no canal pra quê? Continuar recebendo vídeos tão bons ou melhores quanto este. Esse vestido é uma coisa bem carnaval, né? Porque é um rendado. Debaixo aqui, a modelo tá parecendo que tá usando um sutiã. Ah, esse aqui, gente. A saída de praia, né? Ai, gostei do salto. Nossa, que salto lindo. Verde com dourado. Amo essa combinação. A Beyoncé, ela tá parecendo uma entidade, né? Ai, não dava pra ver direito na modelo, não. Mas é tipo um poncho rendado e depois ele sai em franja. E aqui, ó. A cor da Beyoncé mudou também, né? Ah. Eu acho que é a fotografia. A luz que mudou. Ai, a Beyoncé tá parecendo uma santa. Se colocar no pedestal, eu oro pra ela. Isso aqui parece as roupas da Doja Cat, né? Uma roupa meio alienígena, toda rasgada. Roupas rasgadas. O que você tem a dizer sobre essa tendência das roupas rasgadas? Eu torço um pouco o nariz. Principalmente nessa aqui que tá parecendo um remendo de peixe beta. Gente, o brinco. Olha, o sapato parece que tem uma faca na ponta. Chique. Vamos ver na Beyoncé? Ai, Beyoncé, que look louquinho, hein? Ah, na Beyoncé ela fez assim. Não, eu quero um babadinho no final. A roupa não tá rasgada e ela ainda colocou leggings. Nossa, tá impecável, né? Isso tem cara de ser Iris Van Herpen. Eu amo essa estilista. Ela faz umas coisas muito fluidas. Muito inspiradas no oceano. Assim, tá over, né? Então a mistura de coral e água viva. Só vê a cabeça e o pé da modelo. A Beyoncé, mais uma vez, falou assim. Não. Não. Em mim vai ser diferente. Você rasga aqui, rasga aqui. O cabelo quase igual da mamacita. Beyoncézita. Ai, eu amo essa foto também. Nossa, Beyoncé é arte, né? O último. É complicado. Se não me engano, o menino estilos já usou. Mas quem usou este look primeiro foi o máscara, né? Eu não gosto da modelagem dessa calça, não. É uma calça amarela. Um blazer todo amarelo. Um colete amarelo. Um chapéu amarelo. E um trem bufante aqui. Roxo. Eu não gosto da modelagem da calça. Porque tem essa folga aqui do lado da perna, sabe? Vamos ver na Beyoncé. Ai, gente. Tá, assim, muito amarelado na Beyoncé, né? O cabelo dela tá amarelado. Mas tem o quê? Uma cintura marcadinha. Que a Beyoncé tem que valorizar as curvas. A calça tá diferente. Não tá sobrando um tanto, não. Eu gosto da calça que vai lá embaixo, assim. Eu queria usar, mas eu penso, assim, vai sujar muito quando eu andar na rua. Mas eu acho chique quando a calça cobre o sapato. Só rico pode usar, né? Que não precisa andar na rua. Nossa, a Beyoncé deu uma mega amarrada nesse look aqui. Ele tá muito mais ajustado no corpo dela. Nossa, a boca ruxa. Olha, o toque de Rihanna. Se você não assistiu o outro vídeo, pode assistir aqui nos cards. Eu quero saber qual dos looks você mais gostou. O meu preferido é o de Hold Up. E eu queria saber o seu. Me conta aí. Ah, não. Esse, a Beyoncé, só ficou bom nela? Ou se tem algum que você ousa falar assim. Esse, nem a Beyoncé carregou. Muito obrigado pela sua companhia. Me siga lá no Instagram. Arroba Breno Moreiru. No Twitter, arroba Breno Moreiru. E no TikTok, arroba Breno Moreiru. Um beijo, neném. Te espero no próximo vídeo. Enzo e Valentina.